CREFISA Oferece Jornal Nacional Boa noite Boa noite O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, diz que a tendência é ser exonerado do cargo Mas espera para ver a demissão por escrito Numa rede social ele afirma que sai de qualquer lugar de cabeça erguida E que carrega no coração a lealdade A Defesa Civil de Minas retira 170 pessoas da região próxima a duas barragens em Nova Lima A Agência Nacional de Mineração determina a desativação em todo o país de barragens a montante Foi o método usado nas barragens que se romperam em Mariana e Brumadinho O Vaticano expulsa um ex-cardial acusado de abusos sexuais A Nigéria adia a eleição presidencial a poucas horas do início da votação A disputa tem 73 candidatos a presidente Um sábado de despedidas Um rapaz sufocado pelo segurança de um supermercado é enterrado no Rio Morre o ator suíço Bruno Gans Que ficou conhecido pela interpretação de Hitler no cinema A Argentina vela o jogador Emiliano Sala, vítima de um acidente aéreo na Europa E o horário de verão termina hoje Moradores de 10 estados e do Distrito Federal vão ter que atrasar os relógios em uma hora O Jornal Nacional está começando A demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano É dada como certa por integrantes do governo, mesmo depois da mobilização de outros ministros e aliados em defesa dele A crise, que começou com suspeitas em torno do financiamento eleitoral do PSL, passa pela influência dos filhos do presidente no governo Hora da previsão do tempo, e agora? Agora eu vou passar por uma situação super inusitada Peraí, nós vamos até São Paulo Ah é? Vamos até São Paulo Mas pensando melhor, eu acho que não é justo, né? Você me dá honra, o prazer de você seguir por esse caminho e buscar as informações da previsão do tempo Até porque, até porque, isso é hora de vocês Muito obrigada Rodrigo, seguirei Vai lá Tiago Schoia, que prazer, tá aqui do outro lado do balcão falando com você, boa noite Antes de mais nada Tiago, eu quero dizer que o meu lema deu certo dessa vez, porque deu precisão Eu lembro que quinta-feira a gente tinha previsto essa chuva arada pra São Paulo na sexta Recebi os alertas da Defesa Civil no meu celular A chuva comendo solta aí em São Paulo Quero saber de amanhã, tem mais chuva prevista? Boa noite, prazer falar contigo Tem sim, prazer é meu, Maju, primeiro lugar, né? Bem-vinda, boa sorte Ainda mais sucesso pra você, que é uma pessoa iluminada, muito gente boa Todo mundo sabe disso, a gente adora ter você como colega Boa sorte aí nesse novo desafio que começa pra ti, viu? A gente tá na torcida aqui, tá bom? Obrigada Vamos falar agora da chuva, né gente? Boa noite pra todo mundo Bom domingo pra todo mundo, Maju, Rodrigo, pra vocês também, até mais Obrigada Tiago, até a próxima Valeu Nessa época de chuvas no interior de São Paulo A preocupação é com a quantidade de casas e terrenos abandonados Que viraram abrigos para o mosquito da dengue Você vai ver a seguir O Vaticano expulsa um ex-cardial acusado de abusos sexuais Apartamentos decorados por construtoras Viram oportunidade pra quem quer equipar a casa gastando menos Em uma decisão inédita, o Vaticano expulsou um ex-cardial americano acusado de cometer abusos sexuais Na página do Jornal Nacional na internet, você encontra mais informações com alguns sites com leilões de apartamentos decorados Daqui a pouco, o adeus da Argentina ao jogador Emiliano Sala E morre o ator Bruno Gans, conhecido pela interpretação de Hitler no cinema Morreu aos 77 anos o ator suíço Bruno Gans Que ganhou fama mundial ao interpretar Adolf Hitler no cinema Depois do intervalo, o fim do horário de verão É isso aí, moradores de 10 estados e do Distrito Federal vão ter que acertar os relógios No Rio de Janeiro, os blocos levaram milhares de foliões para as ruas neste sábado O carnaval está chegando E até lá serão quase 500 blocos desfilando pela cidade Compensar aquela hora que tiraram da gente lá atrás Dormir até acordar, como você disse Nossa, amanhã é dia, aliás, hein, Maju? Sim Olha só, você que está nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, reforçando então Não se esqueça de atrasar o relógio em uma hora na virada deste sábado para o domingo E o Jornal Nacional termina aqui Rodrigo, eu agradeço a sua parceria e vocês que estão em casa, a companhia Boa noite para todos e até a próxima Um prazer para mim, muito obrigado, estou feliz Eu também Obrigado por ajudar a levar as notícias hoje para todo mundo Obrigada Uma boa noite, bom domingo para você E a segunda-feira volta a dar bom dia a partir lá de São Paulo, hein? Até mais Jornal Nacional O oferecimento Crefisa Dinheiro rápido e até 45 dias para começar a pagar Contrate agora Crefisa Resolvido E a segunda-feira volta a dar bom dia a semana O oferecimento É a segunda-feira pares Que é a segunda-feira, a palavra de Arrania A segunda-feira, a segunda-feira, a primeira-feira, a segunda-feira de Arrania